Música Ora bem, vamos então falar com, imagino, neto de Alfredo Marceneiro, portanto com imensas histórias para contar. Vítor Marceneiro, um grande aplauso, bom dia. Bom dia, Vítor. Obrigado, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a nós. Ser neto de Alfredo Marceneiro, obviamente, tem muitas histórias ligadas aos santos populares e ao Santo António. Tem, por acaso, no meu caso particular tem, não só porque o meu avô foi um homem de Lisboa, um homem que amou de Lisboa. Nas tradições. Nas tradições. Eu sou de Alcântara, nasci em Alcântara, o meu avô nasceu em Campos da Orica, mas começou a ir aos bailes à Fonte Santa, nos anos 20, e conheceu a minha avó num bailarico, num ensaio para uma marcha popular. Claro. Uns 30 anos depois, porque foi em 45, aconteceu o mesmo com o meu pai, que tinha 20 anos, foi também a um bailarico à Fonte Santa, e aí tiveram a casar à pressa porque ele já estava para nascer. Mas não lhe aconteceu mesmo assim? Eu fui filho de uma marcha. Filho de uma marcha, exatamente. Está muito bem. Mas não, eu nunca entrei numa marcha. Mas Vítor, percorrer a sua vida é passar indissociávelmente pelo fado, nas suas mais variadas vertentes, e fez o favor de nos trazer alguns dos seus trabalhos, também para recordar o seu avô, que é património, não diria nacional, mas património mundial. Gostava que nos explicasse, por exemplo, o que é que neste livro nós podemos encontrar. Este livro, no fim, é uma sequência deste. Eu vou explicar porquê. Este é o primeiro livro da completa dele, ilustrada. Isto é com a capa encadernada e depois a cópia, a capa mola. Este livro é um livro que, enfim, o material custa caro em Portugal, e porque como era muito rico, quer em fotografias, quer em... tem um CD, as pessoas do fado queriam conhecer mais de Marcenares, mas diziam que o livro era caro. Então eu tive a oportunidade de um editor me deixar fazer um livro mais pequeno, mais focinto. Acessível também ao bolso, não é? Acessível ao bolso. E que ele chama-se Recordar Alfredo Marcenares, que tem a vida toda dele, e que ele chama-se Marcenares, os fados que ele cantou, com alguns temas da vida dele também, mas para ser um livro. Este aqui foi um livro feito com muito amor. Da nossa querida Irminha. Eu fiz, em 2006, lancei esse livro, da Irminha Silva. Isto é, obviamente, um trabalho que o realiza bastante. Este trabalho deve-lhe dar muito, muito, muito trabalho. Sim, mas ao mesmo tempo também me põe a cabeça a funcionar e a estar ação, porque eu fui profissional de cinema e televisão há alguns anos. Realizador, inclusive. E, portanto, fui reformada assim um bocado compulsivamente, e, portanto, tinha que fazer qualquer coisa. E, como nunca tinha estado ligado ao fato, no sentido da história, comecei por escrever o livro do meu avô, depois comecei-me a lembrar de tudo o que existia, que, aliás, não sei se sabem, culminou ultimamente com um projeto, que é pôr Lisboa no Guinness como a cidade mais cantada do mundo. Ah, mas sobre isso já vamos falar. Porque, inclusivamente, há um blog na internet muito interessante, e que pode perceber que Lisboa pode entrar no Guinness, também por ser a cidade mais cantada do mundo. recorde o Guinness que estamos a tentar... É uma luta difícil? Não, a luta não é difícil. O trabalho está feito. O único problema da luta é ter que arranjar alguém, que, obviamente, não posso ser eu sozinho, tem que ser uma entidade interessada. Ora, não vamos agora falar nisso, porque poderá dar alguma tristeza, a mim principalmente, mas, por exemplo, o projeto está feito. Lisboa é a cidade mais cantada do mundo. Nós temos arquivos de músicas, que todos os poemas que eu pus para a base de dados tivessem que ter, obrigatoriamente, a palavra Lisboa, e só porquê isto? Porque cada palavra sob fada ou música ou cantiga sobre Lisboa, por cada uma que tem a palavra Lisboa, há mais 10 que são sobre Lisboa, mas não têm a palavra Lisboa. Basta dizer cidade encantada, que já sabemos que estão a falar de Lisboa. Na Madrugua, que és desta cidade tão linda. Mas neste momento... Então já estávamos no Guinness há muito tempo. Não, é como, não já podíamos estar no Guinness, porque esta modalidade não existia, foi uma ideia minha. Mas, enfim, há de aparecer alguém que vai aprovar o projeto, eu tenho que... Mas, ó Vítor, desculpe interromper, mas o problema aqui não é tentar chegar ao Guinness, é essencialmente é pôr Lisboa no mapa, e pôr a música e a arte popular na... Ora bem, ora bem. Mas isso, por os vistos, não está a ser entendido por algumas pessoas que deviam já ter posto. E já agora, não fazendo publicidade, porque acho que a televisão está metida nisso, num próximo dia, vai fazer um piquenique. Vai fazer um piquenique, vai ter não sei quantos quilos de lixo, e quantas pessoas vão ao piquenique. Ok? Eu gostaria de pôr Lisboa como a cidade mais cantada do mundo, por todo o tipo de canções, mas essencialmente pelo fado e pelas marchas populares, que têm a sua base também no fado. Vítor, muito bem. Dizer só às pessoas que lá em casa pode ficar a saber tudo sobre esta entrada no Guinness, em http2.barra barra lisboa no guinness.blogs.sapo.pt. Muito obrigado, Vítor. Obrigado, Vítor. Tchau, palmas. Obrigado. Obrigado.